E aí galera, vou combater pela primeira vez aqui em um ginásio, meus pokémon não estão lá, grande coisa né, mas beleza Vamos então aqui, contra esse líder de ginásio amarelo, eu vou escolher Não, esses pokémon aqui estão ruins, ó, o Psyder aqui é bom, o Gobatia é ruim Deixa eu mudar, ah, mudar nada, vamos jogar assim mesmo Eu não vou ganhar de jeito nenhum, os caras são muito fortes, tem CP mais de mil, ó o Psyder aqui em Tiago Começa, eu vou segurar, para dar o ataque principal, vai Não, como que é Tiago, não é só segurar? Você segura e solta Nossa, já zou tudo já Tem que ficar apertando, soltando Nossa, muito ruim, segura nele Eu segurei, não aconteceu nada O meu deu certo, você segura nele, ele vai mostrar que você está soltando poder especial Vai aparecer uma tarja em cima e segura Vai aparecer uma tarja em cima e embaixo Não está aparecendo nada Olha o de água aqui com o Flerno, vai Isso, isso foi efetivo, nossa, ele me matou bonito Isso que eu estou só com o de água Olha, matei o Flerno dele aqui mesmo Matei o Flerno só Vem aí Ah, ele só tinha um pokémon? Não, como assim? Eu sou líder de ginásio? Não pode ser O ginásio é seu? Sim O Mitya está como líder de ginásio Calma aí, deixa eu colocar um pokémon bom aqui Não é possível Cadê o Psyder? Vamos colocar o Psyder como líder de ginásio Psyder que é tão ruim que não pode ser líder de ginásio Deve ter morrido, né? É possível Vou colocar o... Pijoto É você, Mitya Vamos ver É, tá lá você como líder de ginásio, Mitya Agora teve a game over Olha lá, teve a game over Somos líder de ginásio aqui Vou pôr o meu também Ah, então é o seguinte Só tinha uma pessoa Como líder de ginásio Então era só um pokémon que ele deixou Eu acho que a gente vai ter que deixar esse pokémon aqui Como líder de ginásio Então o meu Batman vai ter que ficar lá, cara Deixa eu colocar ele Então, ó Agora Aqui em Amsterdã Eu, o Thiago e o Mitya Somos líder de ginásio Não tem desvantagem, ó Esse Alpha Esse aqui é você, Mitya? Alpha Noral Alpha Noral, Mitya Cadê você, Thiago? Eu vou entrar agora Esse ginásio é nosso, galera Ele jogou a cada você Agora Ó, tem um Psyder que perde Ele tá matando você, Thiago Você tá lutando contra mim? Sim Vê se eu vou entrar agora Vamos ver se Thiago vai aparecer aqui Victory Sim Eu Olha lá o Thiago Thiago, game over Galera, o ginásio é nosso Só que olha que zoado Eu coloquei um pokémon 48 Não vou ter que trocar isso aqui Põe lá, troca de novo Eu vou lutar contra o Mitya, vamos ver Com qual? Com o Ghastly? Pode ser com o Ghastly Não faz sentido a gente lutar contra a gente, velho Tem que deixar o nosso pokémon aqui agora Quero ficar, testar como que é Ó Já acabei com o Mitya Mitya, matei você Ah, o Drauzi Deixa eu segurar pra ver o que acontece Ih, morri Perdi Mas o meu continua lá, será? Deixa eu ver se você continua Vamos ver Tá, eu pedi outro Massa então galera É isso aí Somos líder do ginásio Aqui em Amsterdã, na Holanda Qualidade mais Game over